Olha só o tanto de papel jogado. Se não tem utilidade, poderia estar reciclando. E se tem alguma utilidade, não deveria estar nessa situação. Olha só os armários, a situação dos armários aqui atrás. Olha pra ver aqui, olha aqui, teia de aranha, gente. Teia de aranha. Aqui ao lado, enferrujado. Olha aqui, enferrujado. Olha a parede, olha a parede. Mofada. Olha a situação. Você entra aqui, olha a sujeira. Tem até barata morta. Pra senhora que é mãe, trazer o filho da senhora num lugar como esse é complicado. Muito complicado. Segundo os vizinhos aqui da região, essa porta já estaria aqui há um bom tempo, há mais de um ano. E essa porta é simplesmente de onde é guardado os lixos hospitalares, ou seja, essa substância infectante que a gente sabe que não pode nem chegar perto. E a senhora é vizinha aqui e isso tem incomodado muito vocês. Muito, Jaqueline. Nós estamos vivendo essa situação que vocês estão vendo aqui precariamente. Eu moro aqui ao lado e muitas das vezes eu já me deparei com sacolas ali na rua que saem daqui, jogam de qualquer jeito. Recebemos centenas de denúncias e que nós vamos aqui também relatar, apresentar junto à CEI da Saúde, para pactuar as informações junto à CEI da Saúde. E também temos os nossos advogados que também vai tomar providências com relação às irregularidades, informando aí o Ministério Público. E aí